Música Eu sou a Beate Birissá do Coletivo Digital. A gente está aí há mais de sete anos na vida e na luta por inclusão digital e pela disseminação do software livre. Hoje a gente faz parte da Rede Nacional de Formação para a Inclusão Digital e fazemos um monte de outras coisas na área cultural. E fiquem espertos, inclusão digital não é coisa de gente antiga, nem fica só na alfabetização digital. Estamos todos aí, desde os mais antigos na luta até os monitores que entraram ultimamente na rede de formação, conectados com as transformações do mundo e com a ciranda digital. Vou estar em Porto Alegre, no Conexões Globais. Vou falar de Cybercoisas, de como é que a gente usa tudo isso que a gente faz, inclusão digital e software livre, para se movimentar, para fiscalizar, para conectar a nossa luta do dia a dia com as lutas do mundo todo e desse país que nós queremos transformar e transformar a exclusão digital em coisa do passado. Vamos nos conectar! Música Música Música